Uma estrela orientou, magos pastores guiou E pela noite seguiram sua luz, até encontrarem Jesus Num pobre e simples lugar, o rei nasceu pra salvar Seu exemplo de amor, sua luz e esplendor devem ser refletidas em nós É Natal, posso ver num olhar que é Natal, de quem é ajudado é Natal É o tempo de darmos as mãos, é Natal Olhe então ao passado e o Natal, é pra sempre lembrar do Natal Como o ato de amor, quando Cristo Senhor, uma criança se fez entre nós Muitos estão a esperar, neste Natal encontrar Atos de amor, alegria e valor, buscando vida e calor Mas que presentes ou bens, querem o amor que Tu tens Seja em forma de pão, seja estendendo a mão, seja dando alguém atenção É Natal, posso ver num olhar que é Natal De quem é ajudado é Natal, é o tempo de darmos as mãos, é Natal Olhe então ao passado e o Natal, é pra sempre lembrar do Natal Como o ato de amor, quando Cristo Senhor, uma criança se fez entre nós É Natal, olha então ao passado e o Natal, é pra sempre lembrar do Natal Como o ato de amor, quando Cristo Senhor, uma criança se fez entre nós Jesús, uma criança se fez entre nós Natal O ato de amor Ato de amor Ato de amor Ato de amor Amém.